Oi, gente! Mais um episódio da nossa série sobre autoestima no ar. Eu já tava com saudade de gravar, mas eu tava me preparando, fazendo vários roteiros por aqui. Se você caiu aqui de paraquedas, aqui no meu canal do YouTube, eu tenho uma série só sobre autoestima, que era um dos temas que vocês mais me pediam pra falar. E a gente tá trilhando esse caminho, né, de autoconhecimento, de amadurecimento, pra que a gente possa se tornar a nossa melhor versão. Já foram vários episódios até aqui, e eu vou deixar o link da playlist aqui nos cards. Eu recomendo muito que vocês assistam todos os vídeos, porque eu tenho certeza que vai ajudar bastante aí na vida de vocês, os conteúdos também profundos. E é isso, indiquem pras amigas também. Seguinte, hoje eu decidi falar sobre um tema que é o seguinte, como ficar bem se tudo vai mal? Eu recebi duas perguntas lá no meu Instagram que me motivaram a fazer esse vídeo. A primeira era uma seguidora perguntando o seguinte, como parar de ser tão negativa? E essa pergunta eu até respondi ela lá nos meus stories, Então, no decorrer do vídeo, vai ter alguns pontos que eu mencionei nessa resposta lá nos meus stories também. E a outra pergunta de outra seguidora, né, foi Como exercer a autoestima quando tudo ao redor está mal? E eu pensei, gente, eu preciso falar sobre isso, porque depois que eu entendi tudo isso que eu vou falar pra vocês aqui nesse vídeo, muita coisa na minha vida mudou. Então eu espero que, de fato, possa ajudar vocês, tá bom? Então, antes de tudo, o que eu quero que vocês entendam é que esse vídeo aqui não é pra falar dos fatores externos. Não é pra falar se as coisas realmente estão mal, se as coisas estão bem, se... Sabe, assim, eu não sei como que tá a sua vida no momento, eu não sei se pra você as coisas estão indo bem ou estão indo mal. Enfim, a gente não tá aqui pra falar dos fatores externos, e sim do fator interno, que é a sua vida. Como que você... Tá, e no decorrer do vídeo vocês vão entender melhor. Porque se você joga a culpa somente pro meio externo, você fica sem meio de ação, né? Se a culpa é somente do mundo e das coisas e de tudo ao nosso redor que está mal, eu fico sem meio de ação, né? Porque a culpa não é sua, né? Tá tudo mal ao seu redor, e aí o que você pode fazer? Nada, né? E você continua mal, e não é isso que a gente quer. A primeira coisa que vocês precisam entender é que nesse vídeo eu não vou entrar a fundo em fatores externos. O mundo está mal, o mundo não está... Enfim, calma que no decorrer do vídeo vocês vão entender melhor. Então, vamos lá. Eu separei três dicas, três pontos importantes em relação a esses... Essas dores aí, né? Que vieram das seguidoras. Então, quem tiver com caneta e papel aí e quiser anotar, aproveitem. Inclusive, esses episódios aqui dessa série sobre autoestima são bem profundos. Vale muito a pena você assistir com caneta e papel na mão. A primeira dica, a primeira coisa que eu quero que vocês saibam é que a vida não gira em torno do seu umbigo. Então, entenda que o mundo não está mal porque você está mal. O mundo também não ficará bem quando você estiver bem. E nós temos uma tendência enorme a isso, né? A achar que se eu estou bem, as coisas ao meu redor também estão bem. Se eu estou mal, parece que tudo fica mal. E não é assim, gente. Os fatos ao nosso redor não giram em torno apenas dos nossos sentimentos. As coisas são o que elas são e você é o que você é. As coisas não são da forma que você pensa ou da forma que você está sentindo no momento, sabe? Isso de início, né? Quando eu falei, as coisas não giram em torno do seu umbigo. Parece um choque, parece até meio agressivo. Mas é uma realidade muito confortante, assim. Não confortante no sentido da gente ficar na nossa zona de conforto. Sim no sentido da gente se tranquilizar e entender... Opa, peraí! É! As coisas realmente não giram em torno do meu umbigo, né? Não é só porque eu estou mal que as coisas estão mal. Então, se eu ficar bem, as coisas vão ficar bem. Não, não é assim. Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam entender. Pra daí a gente entender o segundo ponto, que é... O mundo é instável. E nós também. O mundo no sentido da realidade, né? Das coisas que vão acontecendo, dos fatos. Ontem não tinha uma doença, hoje já tem. Hoje acontece um acidente, amanhã não. Então, assim, eu falo dessas realidades, né? Que acontecem no mundo. São muito instáveis, né? São incertas. A gente nunca vai ter certeza de tudo. E nós também somos instáveis, né? Já parou pra pensar na montanha russa que são os seus sentimentos? Hoje você está se sentindo bem, amanhã você está mal. Hoje você está feliz, amanhã você está triste. Hoje você está animada, amanhã você está mais desanimada. Então, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que nós somos instáveis. E o mundo também, né? Sempre houveram aflições, sabe? Sempre houve, sempre haverá. Isso é um fato, mas a gente nunca vai conseguir controlar tudo, porque é tudo muito instável. Mas se tem uma certeza que a gente pode ter, é que sempre haverão aflições. Mas uma dica prática e muito boa que eu quero dar pra vocês, que me ajudou demais, é assistir filmes que mostrem a realidade dura e sofrida de muitos tempos atrás, né? De guerras que já passaram. Não pra que a gente anule os sofrimentos do nosso tempo presente, ou pra gente ficar comparando, porque tem coisas que simplesmente não tem comparação. Mas pra que a gente se torne mais forte e pra que a gente se inspire também naquelas pessoas que foram virtuosas em tempos difíceis, sabe? Eu vejo que muitas vezes, quando eu estou sofrendo por uma coisa pequena, ou até mesmo por uma coisa grande, sabe? Que está me fazendo sofrer, eu tento lembrar de pessoas que foram fortes, de pessoas que foram virtuosas, e foram corajosas diante de situações, talvez, menores ou maiores que as minhas, sabe? Então é pra gente se inspirar nessas pessoas. Então, dois filmes que eu quero recomendar pra vocês, vou deixar também o link de onde que vocês conseguem assistir, né? Vou dar algumas dicas de algumas plataformas de streaming. O primeiro filme é Duas Coroas. O filme é maravilhoso, ele é num estilo documentário, mas tem bastante cena também, uma fotografia bem bonita. O filme conta a história de São Maximiliano Kobe. Ele foi preso num campo de concentração nazista, e no momento que ele estava lá, um prisioneiro fugiu. E quando o prisioneiro fugia, eles davam uma punição terrível aos outros prisioneiros, que era de sortear dez presos para serem mortos. E um dos que foi sorteado, né, pra ser morto, era... eu esqueci o nome dele, mas ele começou a chorar muito e clamar, assim, em voz alta, falando que não queria ir, porque ele tinha esposa e filhos pra criar. E naquele momento, São Maximiliano Kobe pediu, né, falou, pediu lá pros comandantes pra ir no lugar dele. E os comandantes concordaram, enfim. E aí, no filme, mostra como que foi toda a história, mas realmente nos inspira muito a ter mais coragem nos momentos de tristeza, de dor, de quando as coisas estão indo mal, né? A gente olha pra pessoas que foram virtuosas, corajosas, e que souberam, de fato, amar na realidade que estavam. Outro filme maravilhoso também é A Vida É Bela. Maravilhoso, eu não vou dar muito spoiler, assim, também, mas também se passa, né, durante a Segunda Guerra Mundial, e uma família judia foi levada pra um campo de concentração, e o pai e o filho ficaram afastados da mãe, e o menininho era bem pequenininho, e daí, pra tentar proteger o filho e aliviar um pouco do sofrimento dele, o pai fazia de tudo pra que o filho entendesse que tudo aquilo era uma brincadeira, que eles estavam participando, né, de uma brincadeira. Enfim, o filme é lindo, lindo mesmo. Vale super a pena assistir, eu tenho certeza que vai inspirar aí muitas de vocês. Eu vou deixar o nome dos filmes e o link de onde vocês conseguem assistir aqui embaixo. Mas, enfim, lembrem-se que o mundo é instável, nós também somos instáveis, e sempre houveram e sempre haverão aflições. Por isso que se a gente ficar tentando buscar uma certeza de tudo, ou uma previsão de tudo, a gente nunca vai conseguir, e vai sempre continuar infeliz e continuar mal, né, diante de tudo que tá acontecendo. Então, só há um ser estável, aquele que é, né, o eu sou, e é nele que nós encontraremos essa força, essa estabilidade, né. Então, uma dica muito boa, inclusive até gravei aqui ao ar livre, pra vocês terem uma noção, é a gente aprender a contemplar os ciclos da natureza, contemplar o sol que nasce e se põe todos os dias, ele sempre tá ali, o céu que é sempre azul, a gente lembrar também dos ciclos, das estações do ano, das plantas, né, que as folhas caem, depois nasce uma flor, enfim, quando a gente lembra desses ciclos, dessas coisas que são mais estáveis, a gente lembra da grandeza de Deus, da estabilidade de Deus, que segura e sustenta todas as coisas que foram criadas, né. Então, é uma dica prática, né, contemplar a natureza, contemplar o céu, o sol que nasce e se põe todos os dias, e que pode ajudar bastante pra gente lembrar dessa certeza, né, dessa estabilidade que vem de Deus e que nos sustenta. Então, pensa assim, né, olha pra natureza, olha ao seu redor, olha o céu, olha o sol, contempla tudo isso e pensa, nada disso depende de mim pra existir. Nada, nada mesmo, assim. O céu estava aqui antes que eu nascesse, sabe? Então, tudo isso, toda essa realidade não depende de mim, não somos nós que damos origem ao existir, ao ser das coisas, e sim aquele que é o criador, que é estável e que sustenta tudo, inclusive a gente. Então, agora, vamos pro terceiro ponto, né, diante de tudo isso que a gente já entendeu, que a gente já compreendeu, como que a gente, de fato, consegue ser melhor, como que a gente consegue ficar bem diante dessas coisas que, muitas vezes, não estarão tão bem assim. Então, esse terceiro ponto, essa terceira dica é fazer a sua parte, a parte da sua realidade. Querer mudar o mundo, muitas vezes é loucura e até soberba. Quantas e quantas pessoas quiseram mudar o mundo e até querem, mas não conseguem? Às vezes querem fazer muito, mas acabam não fazendo nada, né? Às vezes você quer controlar tudo, quer mudar tudo e quer que tudo fique bem e no final das contas você não faz nada. E quantas e quantas pessoas, através da sua realidade, de pouco em pouco, fizeram a sua parte e no final das contas fizeram grandes coisas? É aquilo que eu sempre falo, né? Você já parou pra considerar a enorme soma que podem vir a dar muitos poucos? Sempre que eu penso nisso, eu lembro de Santa Tereza de Calcutá, inclusive é outro filme que eu quero indicar pra vocês, também vou deixar aqui embaixo, eu assisti recentemente. E quando eu olho pra história, né, de Santa Madre Tereza de Calcutá, que cuidou dos pobres, que mudou a realidade ali da região onde ela vivia, né? Ajudou tanta gente, mas tanta gente, quando eu olho pra aquela mulher, né? Aquela senhora tão pequena fisicamente, mas que olhou pra sua realidade, pra aquilo que tava acontecendo ali, diante dela, e fez a parte dela, né? O quanto ela não acabou mudando o mundo, né? Por completo. Então ela foi lá e fez a parte dela. Se nós estamos vazias e desocupadas daquilo que realmente importa, a gente vai olhar somente pra instabilidade dos nossos sentimentos mesmo. A gente só vai olhar pra instabilidade do mundo e vai se desesperar e vai ficar cada vez mais mal. E aí a gente vai travar. A gente não vai fazer nada que ajude ao mundo que está mal e nem a nós que estamos ficando mal com isso. A gente tem que ter esperança. A gente tem que parar de olhar somente pra nós mesmas e olhar pra fora, sabe? Olhar pro alto. Então uma dica prática que eu te dou é gaste o seu tempo se doando, sendo útil, amando e servindo ao outro sem esperar nada, nada mesmo em troca, nem sequer uma obrigada. Porque aí você vai perceber que algo dentro de você vai mudar e eu não tenho dúvida nenhuma disso. Então assim, não se conformem com esse mundo, sabe? Não no sentido de se desesperar e ficar mal, mas de fazer a sua parte de verdade, sabe? De acordo com a sua realidade. Porque no mundo, a gente vai ter aflições. Sempre. Mas que a gente tenha coragem. Porque Cristo venceu o mundo. E é nele que encontraremos força. Essa coragem pra vencer também. Porque tudo isso aqui, gente, vai passar. E se a gente lutar, se a gente combater o bom combate, nós ganharemos a coroa. E tem alegria maior do que essa, né? Tem alegria maior do que isso? A gente pode sofrer muito aqui, né? Sempre teremos aflições, mas se a gente fizer a nossa parte, se a gente combater o bom combate, se a gente olhar pra nossa realidade e fazer aquilo que a nossa realidade nos chama a fazer, né? E sermos melhores a cada dia, vai valer a pena. No final, tudo vai valer a pena, tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau!